Nós estamos aqui com o operador, é o Val, é o topadão de Antônio Vilela O profissional, esse está se qualificando para entrar na área do trabalho O foco é crescer junto com as empresas Isso aí é mais um profissional daqui de Antônio Vilela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, rapaz. Você é um homem desenrolado. Isso aí é mais um. Nosso amigo Val. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse é o nosso amigo Jamerson É o operador de Teodônio Vilela Isso é moral É o que você está fazendo E aí pessoal, estamos aqui, mais um dia de curso, finalizando o percurso, aqui diretamente do cercenato, a gente vai ter que fazer um percurso, longo, o objetivo é de ir até lá na frente, lá na frente, e voltar de ré, é isso aí galera. O pessoal aqui está tudo tranquilo, fazer um percurso, esse é um bolo de leite, não é não galera? Caraca de camomilha para calmar logo, isso, todo mundo, pessoas aqui tomam biazepam hoje de manhã, nós estamos aí com um profissional, esse é o profissional que trabalha aqui no centro do cercenato, e cada um vai ter a sua vez de fazer esse percurso. É isso aí galera, estamos ali com o instrutor, o pessoal ali aguardando. É isso aí galera, está ali ansioso, e é isso aí. Jogue duro operador. É o doutor botando, é o óculos, é o óculos, está bem melhor? Não, está aí. Está lindo, oferece óculos né? O que você está aqui? É o óculos. É o óculos. O que você está aqui? O que você está aqui? Vamos lá viu? O cara é operador de bobcat Ele é bom, o senhor também é bom Eu gosto da bladice, mas não se quiser nada Vamos mandar lá para a Bahia, viu? É um pouco mais Ele vai deixar a selada e o outro vai lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o Fábio. Quero ver se você é bom de ré mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esse rapaz é de Tia Antônio Vilela. É o nosso amigo Remi. Está fazendo sua demonstração aí. Com a empilhadeira. Esse cara é fera. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.